Olá, olá meus bens, pra quem não me conhece, eu sou a Dorca Horácio e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vocês vão acompanhar o processo do aniversário da minha mãe. Amanhã vamos fazer uma surpresa para ela, mas ela não sabe, não sei se eu vou poder gravar porque vai ser na igreja e eu não quero que essas apareçam, depois não sabem que eu tenho um canal, então se eu verão já o jantar que ela já sabe, mas enfim. E nesse jantar também tem uma outra surpresa que ela não sabe, então é isso. Assistam até o final e espero que gostem do vídeo, esperamos também que ela goste do presente do vídeo, né, mas enfim. Nem esquecei que penteado fazer, mas eu vejo isso durante a semana, roupa já tenho, sapato, não sei, veremos também durante a semana. E basicamente é isso. Não estou a gostar muito do meu cabelo. Então é isso, acompanha o dia de hoje, esqueça a compra do presente, partilhe o vídeo, temos uma meta até agosto. Não se esqueçam, se eu achava 8. Mas é isso. Se não sabem qual meta, votem no vídeo anterior e saberão. Muito obrigada. Então é isso, acompanhem o resto do dia, que é só a compra do presente. Vá, beijos até daqui a pouco. E bebê. Então vamos à caminha do CCC para comprarmos o presente da velha. Não tem muito para dizer, então acompanhem o processo. E já 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 volto para falar com vocês, meus bens. Estava a vulgar, meu Deus. Nós chegamos aqui, eu estou a esquecer que estava a fazer vlog, mas enfim. Já passamos na Guedes. Entrei na Guedes, me senti totalmente inútil, totalmente pobre. Na Guedes é para quem pode. Juro, uma mala. Acho que é mais pena que essa. 115 euros. Eu juro que prefiro comprar minhas roupas nascendo do que comprar aqui na Guedes. Desculpa. Desculpa. Não façam isso. 115 euros. É uma bolsa. Talvez quando eu não tenho dinheiro eu vou achar básico, né? Mas até lá, sem comigo. Muita sem comigo. Não faz isso. Já devem saber que estou fanática por espelhos, então é isso. Encontrei meu mestre espelho e ainda vou colar uma beca nesse espelho. Sei que a minha mãe não gosta de colar mais. Como o próximo? Acho que está aqui. Acho que está aqui porque o filme da Watt será lançado. É legal. É legal. É legal. O filme lá é o filme lá. Estou a marca com esse fundo aí. Vou para a procurar. Você vai encontrar, você vai encontrar. Você vai encontrar, você vai encontrar. Você vai encontrar. Você vai encontrar, você vai encontrar. Caramento, watiramos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos aqui tipo nada mais temos que escolher a bolsa da minha mãe Nós temos que buscar o piano E aí nós temos que buscar o piano coração Vambora Mesmo depois de saber que nós tínhamos que buscar o piano Ainda fiquei Meu God Depois saímos da Zahra porque não encontramos a pasta que a minha irmã Disse que a minha mãe queria tanto Então fomos Nem sei esqueci o nome dessa Desça coisa Enfim fomos a esta loja Acho que não sei, meu Deus, esqueci Nem sei pronunciar Acho que já devem ter visto a logo na sacola Mas ok Ai já tínhamos tipo escolhido Vamos aí ir embora É mentira, estávamos a sair da Zara Voltamos a Zara para ver se tinha uma carteira mais pequena Em relação a que encontramos na loja da bolsa Eu amei muito essas meninas Elas realmente estavam lindas Ai, as puse então Amei de coração Meu Deus, já são tipo 21 ou 20 Ainda estamos aqui Agora tenho que buscar o piano Estou tipo uma descabelada Mas enfim Eu esqueci sinceramente que vou fazer vlog muitas vezes Se não fosse ela me lembrar Já não sei como é que eu estaria Mas enfim, agora vou Esperar o moço ficar pronto Vem Para depois irmos para casa Eu não sei o que eu falei Mas não se percebeu nada E o vento E já Fez uma coisa aí Enfim, né Falei tanto Tanto A pensar que estava a sair bem no mau som Mas Onde é que é isso? Não estava Não saiu nada audível Bem Perceptível Olha só, uma estátua Ai Quem é que não lhe dá as obras? Eu Só sei alguns acordos Achei algumas Não deixa Marela adivinha não Ai O que tem a ver com a convento? Você! Depois de termos um longo dia, finalmente estávamos a voltar para casa e no meio dessa aventura a minha irmã perdeu o passe. A sorte é que estava numa carteira então meu pai conseguiu ir levantar e esse foi o dia das compras. Hoje é o dia do jantar da minha mãe e eu esqueci de lavar o casaco. Eu vou lavar agora e vou meter no sol como está sol, acho que até 18 já está seco. Não sei se sou a única que tenho o costume de lavar as roupas no mesmo dia da saída, mas eu faço isso constantemente. O banho tem sol, no tempo de frio vamos velho azar. Vou ter que lavar tipo 2 dias antes. Mas o que? Ok. Aí estávamos já no jantar, esse é o meu tio, Cleiber. Nem sei pronunciar direito, mas é tão chique. Eu não sei o que é que eu estava a fazer, mas estava a ir buscar comida. Sim, estava a ir buscar comida. E foi a partir daí que eu parei de gravar. Então, foi aí, eu fiquei tipo assim, bem, ainda dei mais um bocadinho né, ainda dei mais um pouco. Tive que juntar para que vocês, para que não ficasse muito pequeno o vlog da junção de 3 jantares e esqueci de gravar os 3. Mas ok, ok. Eu amo muito salamas, que é esse o nome. Eu nem gostava de sushi, a primeira vez de provar sushi eu fiquei tipo assim. Que isso, que horrível. E antes de provar eu disse, nunca vou comer peixe cru, nunca. Olhou aí, prova viva. Eu adoro, amo. Agora vou dar uma pausa, para nem se que acabei. Mas eu não tô em grande. Não é só falta. Eu tenho que provar isso. Não é só falta, vai entrar. Vai entrar, vai entrar. Vou pegar um alante. Vai entrar, porque eu não sei. Vamos às vezes. Vamos lá. prot attachmentou bom contato faz muito bocadinho. Notos machucado. Nós meus nosinhos são open estesas e falar em bem importante. A Motion daendra, eu não tôchés. Eu não penso em ir do cabelo solto E tenho que fazer a fita assim hoje Para fazer as tranças E quando eu desfazer amanhã é só meter o olho E dar o guiri Então Tecnicamente é isso Então é isso É isso Então Eu sou muito bonita Mesmo fé Eu sou bonita Enfim Eu vou tomar banho Até vou lavar o cabelo Mas vou acabar por tomar banho Mas minha trabejinha também há Vou lavar o cabelo Lavar o cabelo o que? Quem lavar o cabelo? Eu nem sei se quero lavar o cabelo Minha cabelo está limpo Mas se eu lavar no banho E fazer a fita já no banho E começar a trançar já no banho Vai me facilitar a vida Então Vou pensar Depois venho aqui Desatualizar Exatamente Se eu fizer a fitagem fora do banho Eu mostro Como é que eu faço a minha finalização E se eu fizer no banho Então se eu for já aparecer com as tranças Então é isso Mas enfim Então esperem Não sei porquê Mas não consigo trazer a minha finalização para um vídeo Ou é a preguiça que fala mais alto Ou eu decido fazer o puxinho Mas ok Enfim Não foi o caso desse vídeo Eu quis realmente lavar o cabelo no mesmo dia E fazer a finalização Mostrar para vocês como é que eu faço a finalização Porque mesmo Sejam no tiktok E as minhas Na demo Pedem para que eu traga um vídeo da finalização Cuidados com o cabelo Mas é isso Eu ao desfazer Vi que estava a ficar bonito Então é isso Como eu estou com preguiça Então vou voltar a trançar Porque amanhã vai ficar bom Na minha cabeça vai ficar bom E ficou Bem Eu acho que ficou Não sei se Aos vossos olhos Como é que vocês vão avaliar Mas ok Então voltei a trançar E foi basicamente isso Já agora quero pedir desculpa pelo barulho do fundo É que eu estou numa sentada familiar E não tive outra opção A não ser Narrar em cima Do barulho Então é isso Só para vocês verem o conto Estou me esforçando E é isso Meus bens Já Era de manhã Olá Bom dia Estou zolando Por já andar da Narrar Eu sei que eu vou me arrepender Quando tiver assistido o vlog nessa parte Mas não vou apagar Porque enfim Fui fazer a higiene Acho que neste dia cozinhei Não faço ideia Acho que sim Porque eu fiz essa Hoje então Pois é jane Cozinhei E depois Antes de tomar banho Não sei o que Calma Estou a pressar um pouco Já volto Como eu estava a dizer Antes de tomar banho Eu decidi Fazer Uma transição Que é da Karen Silva No nosso livro Até vou cantar para vocês Porque eu tive que remover o som Do resultado da transição Então Yeah Não rasgas o nosso livro Vamos viver todo esse perigo E assumir tudo Quero fugir Quero fugir contigo Quero fugir contigo Diz que queres também Diz que queres também Diz que queres também Sei lá Posso não ter cantado tão bem Mas ao menos Narrei para vocês Bem Canta aí né Para vocês Olha só Tão fofa Iniciar ficava Parece Bem Ficou linda Estou perfeita Maravilhosa E é isso Beijos para vocês Fiquei triste Porque não gravei O Gary With Me Mas ok Esqueci mesmo de gravar Tipo Mas o importante é que vocês já estão Me ver preparadas Ok Ok Eu não sei porquê Né Aí eu estava a me sentir um bocadinho mal Também Poder não ter gravado Saber que isso ia ficar muito curto E Eu estava a tentar mostrar o look Depois me meti a mão assim Porque fiquei desconfortável Depois tentei outra vez Mostrar E depois fingi Já que está tudo bem Já estávamos Não já andando a narrar E como eu disse Eu esqueci Uma que estava a fazer vlog E estava tudo assim Bem de cortes Mas ok Ok Já tínhamos começado a comer E tudo mais Nem comi tanto assim Momento da fofoca É Júria Não dá-me nem uma fofazinha Fofoca aqui é mais fofoca Já sabem Quando estou a fazer Essa junção É para que vocês Não fiquem sem Muito conteúdo Para que o vídeo Não fique tão vazio Mas é isso Agora vou a bulagem Meus amores Tipo Eu esqueci completamente Que estava a fazer vlog Estava no meu celular Uma rara Tipo Deva feita muito Para gravar Estava tão lindo Eu vou poder Vou poder o meu Meu Deus É o meu Não é o meu Eu esqueci completamente Então Vai ter mais coisas Do dia 5 Do que o dia 4 Eu vou tentar postar Algumas fenas Que eu fiz Não só da na Rari Mas não foi nada especial Então Vou só postar Uma foto das meninas Nem Eu quero encontrar O que puder Para meter Eu vou meter Peço perdão Esqueci mesmo Esqueci Cheguei lá Estava tudo Eu fiz muito Como é que eu fui esquecer Também não tem Carregador Então Tive que Tive que Poupar Calma Tive que Poupar Bateria Só tinha 30 E eu moro Longe Longe Não tem Achoso Então Sorry Depois apareceu Alguém Com o carregador E que eu não Consegui falar Mas enfim Então Perdoe-me É isso E agora Calma Vai Se vocês Observarem Esse post Sem luz Ai que Princesa Juro Aceitação É o máximo Eu já costumo Aceitar Sem armas Ok Bem A cena da capa Alissa Foi remarcada Inclusive Vai ter Um vlog Sobre O próximo Vídeo Vlog A cena da capa Alissa Ambas Tivemos Mali Então É isso Epa O aniversário Já do William Eu estava Comecei a vir na rua Porque eu estava A busca do carregador Fui a busca do carregador Nesse caso É Porque eu Tencionava De cabelo solto E eu Ia lavar Estou a colar muito Ia lavar no mesmo dia Então precisava do secador Para secar Mas depois A minha roupa Chegou no mesmo dia Olha Muita sorte Porque ele disse Que a alimentar Era branco E eu não tinha Nenhum vestido branco Nenhuma roupa branca Disse Então vou encomendar E na graça De Deus Chegou Cedo Aí eu tinha ido Comprar do gloss E algumas Cenas que o meu tio pediu E Esta sou eu DTPH Dorco Horácio Blogueirinha Youtuber E não sou Blogueirinha Mas o que Um dia serei Eu estava muito linda Antes de fazer o postinho Então o secador Só serviu para Deixar o Postinho Mais embaixo Para que o seu G Para que o seu secasse rápido Estava muito cansada Porque eu estava a passar mal Antes de ir para o jantar Passar mal Disse Mas não vou desmarcar Então vou mesmo assim E fui Não é que passei mal Também no comboio Mas ok Ok A perseverança Uma das cordões Do povo Deus Mas já passou Morresse E aí A sevelhe azar A minha alma E olhar no meu corpo Assim Dizer Quem te mandou Não comer Porque eu tenho A maninha De ficar assim Com o meu dia todo Porque vou A um restaurante De buffet livre Mas ok That's alright That's ok Epa A caminho Encontrei-me com a Lynn Como estávamos Um bocadinho atrasada Mas o aniversário Antes Chegou Enfim Então ela chamou O Uber E pronto Temos que subir A pé E esperar Outro carro Que era só De uma E uma Hora Então Ela chamou O Uber E Enfim Chegamos ao Restaurante Tiktokers Então Quando Tiktokers Encontram Só que É que Fazem Conteúdo Então Tivemos A fazer Conteúdo É isso Uma pausa Né Nós vamos O telefone Da Lynn Então Também Disse Já que Estava Discuti Tiktok Fazendo Então Aqui Eu vou Fazer Um Vídeo Enfim Todos Lindo Perfeitos Maravilhosos E é isso Já sabem Que eu tenho Que remover O som Senão O Youtube Aqui Vai me matar Mas já Estamos A fazer Dança Da família Juro Que eu Amei Esse Momento Vamos Dançar Que Dançar Eles Vamos Vamos Eu Estava Com Aqueles Tipos Pode ser Sem que Não Mais Estou Parou Então Vamos Mais Contido Do meu Canal E é Isso Fiquei Feliz E Depois O DJ Estava Dizendo Já vi Que essa Gente Sabe Dançar E O Curu E Para piorar Ainda Quebrei O Do DJ Mas Mandou Pagar Parabéns Conseguiste Quebrar Uma Coisa De 20 Anos É O Que Eu Fiquei Tipo Assim Desculpa Mas Vamos Ver Que Ela Arranjou Mas Já Essas Transformam Tudo Em House Era Então Tipo Funan Não Mas Estava A dançar Em House Mas Ok Sou Fumada Os Dois É É Es Fui Dia Vez Que Amin Non Tribuna Hint A Un Bain Estava um bocadinho mal disposta Mas é isso Avanta, avanta o crente Estava já A chegar em casa E não tive tempo de terminar o vídeo Então foi tudo assim Vuvulai, vuvulai Minha cara estava a mexer um bocadinho Porque eu estava mal disposta Mas é isso meus bens E esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Inscrevam-se no canal, deixem o seu like Partilhem Estamos quase 1 mil inscritos Acho que estamos nos 816 Muito obrigada já agora E é isso, até o próximo vídeo do canal Beijos